Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Quero mandar um abraço muito grande, muito especial para todos que oram comigo aqui de manhã, de tarde e de noite. Que Deus abençoe a todos. Quero convidar você para antes da oração se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. A partir do momento que a pessoa se inscreve aqui no nosso canal, ela se junta a milhares de irmãos e irmãs na fé que tem sido abençoadas com as orações. Então, você não é inscrito? Então agora, clique no botão abaixo do vídeo, se inscreva, eu tenho a certeza que você vai gostar. Também acione o sininho, todas as notificações. Antes da oração, nós temos aqui o versículo da palavra de Deus para essa noite. Provérbios capítulo 10, versículo 9, que diz A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. A nossa oração da noite especial será para que Deus proteja você da pessoa desonesta. Vamos falar com Deus? Fica comigo até a oração chegar ao fim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nós, nesse momento, unimos a nossa fé para a nossa oração da noite especial. O nosso encontro diário que fazemos aqui com o Senhor, meu Pai. E nesse momento, milhares de pessoas estão orando comigo, meu Pai. Estão ouvindo essa oração. Pessoas que creem no Senhor. Pessoas que sabem que o Senhor é real, é vivo e poderoso. Pessoas que sabem que o Senhor é bom e deseja nos ajudar. Então, eu peço que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha derramar as mais ricas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Que o Senhor venha estender a tua mão que é poderosa e venha dar a resposta para essa pessoa que ora comigo. Eu oro pela casa, eu oro pela família, eu oro pelos filhos, pelo casamento, eu oro para que o Senhor traga paz dentro dessa casa. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor cure agora, nesse momento, ou quando essa pessoa estiver dormindo. Que o Senhor cure essa pessoa dessa doença, dessa enfermidade que os médicos falaram que não tem cura. Então, meu Deus, se o homem não pode fazer mais nada, o Senhor pode. Não há limites para o teu poder. Não há limites para o Senhor. Então, começa, meu Deus, a passar com o teu poder na vida dessa pessoa. E cura ela, meu Deus, que ela até possa dormir, ir para a cama com esse problema. Mas, ao levantar amanhã, que ela esteja curada. Que o Senhor coloque as tuas mãos nesse que está desempregado. Que amanhã, que amanhã, uma porta abençoada se abra para essa pessoa. Que o Senhor ajude essa mulher ou esse homem que está sozinho em casa agora. Que está triste, porque não era para ele estar sozinho. Mas, seu marido, sua esposa, seu companheiro, saiu de casa. E agora, essa pessoa, para tudo que ela olha dentro de casa, ela se lembra daquele que saiu. Ela olha para o sofá, ela se lembra dele sentado ali. Ela olha para a mesa, para as cadeiras, e ela se lembra do lugar que ele costumava se sentar. Ela olha para a cama, e ela se lembra do lado que ele ou ela costumava dormir. Às vezes, a noite, para algumas pessoas, é o momento mais desesperador. De dia, ela trabalha ou ela faz alguma coisa. E distraia a cabeça. Mas, à noite, na solidão da noite, vem a tristeza. Vêm as lembranças. Vêm o arrependimento. Vêm aqueles pensamentos. Por que eu fiz aquilo? Ou por que eu não fiz? Mas, na noite, também o Senhor vem. E, nessa noite, o Senhor está já vindo visitar essa pessoa. E o Senhor vai dar uma solução para o problema que ela está passando. Meu Deus, abençoa a todos os pedidos de oração que, diariamente, são deixados aqui nos comentários do canal. Assim como eu coloco a minha mão aonde eu estou na Bíblia. Coloca a tua mão na cabeça dessa tua filha, meu Pai. Coloca a tua mão na cabeça desse teu filho e ajude essa pessoa em nome de Jesus. Abençoa esse que trabalha à noite protegendo e guardando. Dê forças de sabedoria para todos que oram comigo agora. Pois eu te peço e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora, respira bem fundo. Isso, bem fundo. e diga graças a Deus. A sua vida, os seus problemas, a sua família estão nas mãos de Deus. Creia nisso. Se você quiser, escreva agora o seu pedido de oração para que eu possa em particular estar orando por você na casa de Deus. Se você ainda não se inscreveu, então não saia daqui agora sem se inscrever. Abaixo do vídeo tem o botão inscrever-se. Junte-se a nós e Deus Ele vai abençoar a sua vida. acione o sininho todas as notificações para você não perder nenhuma oração. E você que é grato, que é grata, uma maneira de agradecer é deixar o seu like. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Fica com Jesus. Amém.